Paz e graças a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver no Brasil e no mundo. Bom pessoal, eu estou aqui de novo para tirar mais uma estaquia da estufa e vou estar passando para vocês que essa estufa é diferente da que eu passei no outro vídeo, porque essa muda era uma estaca grande e não tinha como eu colocar nessa mini estufa que eu faço aqui, que é aqui né, e aqui pessoal, a mini estufa você corta aqui, tira essa tampa, aí você corta o fundo igual esse aqui ó, era um vidro, cortei só o fundo e tampa aqui ó, beleza, aí aqui você deixa tampado, muita gente está perguntando se tem que furar a tampa, não tem que furar não, viu pessoal, a tampa tem que ficar intacta, não pode furar não, deixa normal, beleza? Aí pessoal, a estaque era mais grande, aí o que eu fiz, eu coloquei direto no balde, só que daí nesse balde eu peguei e coloquei quatro pauzinhos assim dos lados e cobri com um saco plástico para não desidratar a muda, entendeu? Isso também vai formar uma mini estufa que ali ela vai segurar a temperatura e vai segurar a umidade para não estar desidratando a sua estaca, beleza? Para estar aí com rendimento de 100% de pegação na sua estaca, aí eu vou mostrar a vocês aqui o jeito que eu fiz ó, ela está aqui ó, vai mais longe a câmera aqui, aí eu vou estar tirando aqui ó, ver que tal, aí pessoal ó, ali a estaca ali ó, era grande, ela não cabia no vidro ali, entendeu? Aí o que eu fiz, eu coloquei isso aqui né, e hoje eu vou estar tirando, para mim está fazendo o teste, ela está preparada para receber o oxigênio, a temperatura ambiente aqui do local, feito isso pessoal, tira, tira suas estacas aqui ó, deixa ela guardada aí, porque se você, caso a sua muda for querer dar uma murchadinha, aí você volta com o plástico de novo, entendeu? Você tira aqui ó, e essa estaca aqui pessoal é da mesma idade da outra, não sei se vocês, se você está assistindo esse vídeo a primeira vez, mas quem já assistiu e é inscrito no canal aí, está acompanhando os vídeos, sabe? Aquela outra estaca que eu fiz, que era da alporquia, né, que eu fiz, aí se eu fui, eu pôdei né, para preparar a alporquia para plantar, eu fiz a podação dela, e dessa podação eu fui, tirei aquelas estacas que eu passei, mostrei para vocês no outro vídeo, e tirei essa estaca aqui, que era bem grandona, então, como ela não cabia no vidro, e eu não queria cortar ela, aí eu decidi fazer dessa maneira aqui ó, desse jeito, entendeu? Coloquei no balde, o balde 10 litros, substrato, o mesmo hormônio enraizador, o pó enraizador, coloquei também, aí deu certo aqui, ela já está, vou mostrar para vocês aqui ó, está com uma frutinha aqui ó, mais uma frutinha aqui, que eu não sei se dá para vocês verem certinho aí, mais uma frutinha aqui, e duas aqui pessoal, ó, olha que interessante, e essa estaca que eu fiz esse ano, e a mesma idade das outras lá, só que essa aqui demorou mais a pegação, porque ela estaca mais grande né, então, é, demorou mais um pouco para pegar, mas pegou, beleza, está 100% limatizado, agora, daqui que eu vou fazer, vou deixar ela aqui hoje, sem o plástico, amanhã eu vou dar uma olhada pessoal, se ela, essa folhinha fazer esse aqui ó, se ela cair para baixo, pode voltar com o palco de novo com a cobertura, porque ela não está pronta para receber o oxigênio e o, e o, e o ar, e o ar interino, entendeu? Aí você tem que voltar com o plástico e deixar mais um tempo até ela ver, porque pessoal, se ela fazer isso aqui, é o sinal que ela não está enraizada ainda, entendeu? Ela só usou, ela só usou a seiva da planta para soltar os brotos, aí que solta os brotos, os brotos recebe a seiva e vai fazendo o enraizamento, entendeu? Assim que ela estiver enraizado, ela não vai murchar isso aqui, ela vai permanecer normal, ela vai receber mais fotocetros e vai soltar para baixo onde está localizada a parte do corte da raiz e vai fortalecer a raiz e vai enraizar cada vez mais, beleza? E o mais principal pessoal, que é interessante, que eu estou abismado com o que eu estou vendo aqui, é essa está aqui, aqui ó, um centímetro e já está com a florzinha aqui pessoal, parece até que eu peguei um galinho lá, da planta lá, enfim, que é aqui para mostrar para vocês o vídeo, mas não foi não, viu? Essa está aqui, ela está com dois meses, quase três meses aqui ó, essa outra aqui também ó, ela está com uma florzinha lá, tem dois botãozinhos ali e um aqui em cima, não dá para ver, aproximar muito, não dá para ver aí ó, e essa aqui ó, está só com um botãozinho aqui ó, não tem folha nenhuma, está só a florzinha mesmo, eu não sei se ela vai pegar daqui para frente, eu só vou ver pessoal, parece que eu tirei um galho lá e enfiquei aqui, mas não foi não viu pessoal, aqui eu não tenho interesse de estar enganando em vocês não, eu vou mostrar para vocês de onde que eu tirei ela, para vocês verem que a planta lá não está nem, nem, não tem nenhuma flor, olha bem a cor da folha aí ó, bem escura, um verde bem escuro, e eu vou te mostrar para vocês de onde que eu tirei ela, que foi de um pezinho de pocã, que eu pudei ele, está com uns dois meses, quase três meses, aí, vou fazer uma, vou fazer um teste né, aí coloquei essas pontinhas aqui dentro de um vidrinho de complexo B com água, e coloquei aqui para colocar, igual essa estaquinha de coisa que eu coloquei ó, não, essa aqui é de abacate, entendeu, eu não sei se vai pegar ou vai morrer, mas eu coloquei isso, ela pegar, beleza, aí eu vou estar mostrando para vocês lá de onde que eu tirei, para vocês verem que nem flor não tem lá, beleza, vamos lá ver, ó pessoal, eu tirei daqui ó, aquela estaquinha lá, para você ver, esse aqui é um pezinho de pocão, aí eu pudei ele ó, agora ele está soltando bastante broto, só que daí na poda dele que eu fiz dele, eu peguei, fiz aquela experiência lá, que é que os dois gaín né, e pegou, você pode ver que eu tenho esses outros aqui, que é cítrus também ó, só que é diferente ó, está vendo aí, está produzindo, está tudo certinho produzindo, só que é bem diferente, esse outro aqui também ó, uma laranja ó, está produzindo também, só que a folha você pode ver que é diferente, ó essa folha aqui ó, um verde escuro, essa aqui é um verde claro, e essa aqui é um verde claro também ó, entendeu, aí, o, aqui pessoal que eu estava falando para vocês, aquela estaca grande foi dessa aqui ó, isso aqui foi o porquê que eu fiz ó, está vendo aqui ó, olha o tanto que ela está bonita, soltando um monte de broto ó, está vendo aí, isso aqui é daquela estaquia grande lá, que está lá, que eu mostrei para vocês, que já tem fruta e essa aqui não tem ainda, está vendo aí ó, não tem nem uma florzinha aqui não, não é isso aqui ó, vamos voltar lá para o nosso, aí pessoal, voltamos aqui, então, é o seguinte, eu vou deixar aqui ó, do jeito que ela está aqui, vou ver se ela vai ir para frente, como é que ela vai se comportar aqui, se ela estiver enraizada pessoal, ela vai para frente, agora se não tiver, infelizmente ela vai morrer, só que daí, como ela está verdinha, já tem dois meses e pouco já que ela está aqui, eu acho que ela vai querer enraizar, entendeu, eu acho que ela vai querer ir para frente, então, se ela querer murchar, eu pego e coloco a cobertura na hora de novo, né, aí depois que ela enraizar, eu pego e tiro a muda daqui e passo para um potinho definitivo, beleza, mas é interessante, olha aí para você ver, um centímetro pessoal, essa aqui tem um centímetro, essa aqui tem um e meio mais ou menos, tá vendo aí, bonitinha a florzinha, né lá, parece que eu tirei de lá, você viu lá, né gente, eu não tirei não, é, nasceu a minha florzinha aí, vamos ver o que vai virar, né, beleza pessoal, então pessoal, isso aí eu queria passar para vocês, ó, se você não é inscrito no canal aí, está chegando agora e vendo esse vídeo aí, se inscreva no canal, dá um like aí para estar ajudando a gente a crescer, colocar mais vídeos para vocês aí, e está animando a gente também, né pessoal, porque quanto mais a pessoa vai escrevendo, é porque é sinal que a pessoa está gostando, então, anima mais você, para você fazer mais vídeo, né, fazer mais experiência e buscar novidade para vocês aí, beleza, deixa aquele like lá também, que ajuda bastante a gente também, e um abraço, fica com Deus.